Sim, você pode ter um médico veterinário ou um zootecnista que vai fazer o trabalho de responsável técnico perante ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, é uma das muitas exigências do Ministério da Agricultura. E eu quero trazer algo bem importante aqui, a função do médico veterinário nesse estabelecimento. Então, primeiramente, o médico veterinário vai te dar um suporte quanto às receitas que você vai produzir, então, o que pode, o que não pode, o desenvolvimento das receitas, a certeza que você está oferecendo produtos aptos para a saúde, para o consumo que vai favorecer a saúde dos pets e não prejudicar. Então, é preciso ter um médico veterinário responsável, sim, e esse trabalho pode ser feito de diversas formas. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que não é assim, ah, eu preciso ter um médico veterinário, então, eu contrato alguém para assinar a papelada que eu preciso, né, e estou cumprindo aí o requisito. Você vai estar perdendo dinheiro assim, né, você vai estar pagando um veterinário simplesmente pela assinatura dele.